Louca Mas o mundo e vã junho que a gente fez Para você já tinha saçanhada Tá querendo me amar e tá louquinha Vai seduzindo devagar, ai que barriguinha Empina, vai se movimenta, empina, vai se movimenta Pra baixo, pra cima, quero ver se tu aguenta Empina, vai se movimenta, empina, vai se movimenta Pra baixo, pra cima, chega junto e arrebenta Empina, vai se movimenta, empina, vai se movimenta Pra baixo, pra cima, quero ver se tu aguenta Empina, vai se movimenta, empina, vai se movimenta Pra baixo, pra cima, chega junto e arrebenta E bancho e o campeão do arrocha Louca, louquinha, dá uma empinadinha, dá uma gachadinha, você tá soltinha Louca, louquinha, dá uma empinadinha, dá uma gachadinha, você tá soltinha Mais uma do Evangelho que a gente fez, para você já tinha essa sonhada Tá querendo vinha lá e tá louquinha, vai se exercindo devagar, ai que barriguinha Empina, vai se movimenta, empina, vai se movimenta, pra baixo, pra cima Quero ver se tu aguenta, empina, vai se movimenta, vai se movimenta, pra baixo, pra cima Chega de um dia, repente, empina, vai se movimenta, empina, vai se movimenta, pra baixo, pra cima Quero ver se tu aguenta, empina, vai se movimenta, pra cima Chega de um dia, repente, empina, e aí Louca, louquinha Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Irmão Júnior, o campeão da rocha Solteiro, uma festinha, a galera me chama Tenho dois apelidos, pingo, sede, cana, casamento, batizado Formatório, aniversário, e a taxa de beber Tô pronto pra beber, mas eu sei que faz mal Decidi, vou parar, só mais hoje e amanhã Não dá, não dá, não dá Mas eu sei que faz mal, decidi, vou parar Só mais hoje e amanhã Não dá, não dá, não dá Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Eu só vou beber, mas hoje e amanhã vou parar Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Eu só vou beber, mas hoje e amanhã vou parar Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar Eu só vou beber, mas hoje e amanhã vou parar Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar Eu só vou perder, mas hoje, amanhã vou parar Solteiro, uma tempinha, galera me chama Tenho dois afiliados, cinco anos, cédricana Casamento, batizado, formato e aniversário Eu faço só de beber, tô pronto pra beber Mas eu sei que faz mal, decidi e vou parar Só mais dois de amanhã, não dá, não dá, não dá Mas eu sei que faz mal, decidi e vou parar Só mais dois de amanhã, não dá, não dá, não dá Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Eu só vou perder, mas hoje amanhã vou parar Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Eu só vou beber, mas hoje amanhã vou parar Eu só vou beber, mas hoje amanhã vou parar Amanhã vou parar Eu só vou beber, mas hoje amanhã vou parar Eu só vou beber, mas hoje amanhã vou parar Vem me ver amor, estou aqui na solidão É você que eu quero dentro do meu coração Tens a chave em mim, tu tens a porta do prazer Quero me entregar de corpo inteiro pra você Eu não tenho mundo pra te dar, mas te dou milhões de beijos Me revele a senha pra te conquistar, amor A senha, a senha, a senha do teu coração A senha, amor, quero a senha, a senha De acesso a nossa paixão A senha, a senha, a senha do teu coração A senha, amor, quero a senha, a senha A senha, amor, quero a senha, a senha, a senha, a senha A senha, a senha, a senha, a senha do teu coração Quero me entregar de corpo inteiro pra você Eu não tenho mundo pra te dar, mas te dou milhões de beijos Me revele a senha, a senha, a senha, a senha do teu coração A senha, amor, quero a senha, a senha A senha, a senha, a senha do teu coração A senha, amor, quero a senha, a senha De acesso a nossa paixão A senha, a senha, a senha do teu coração A senha, amor, quero a senha, a senha Que acesso a nossa paixão A senha, a senha, a senha do teu coração A senha, amor, quero a senha, a senha Que acesso a nossa paixão Ela me falou que não sabe dançar Que ainda não tinha as manhãs de arrochar Falei, fica tranquila, que eu vou te ensinar É fácil toda a vida, não tem como não pegar Você vai ficar maluca e vai enlouquecer Se não souber me chama que eu arrocho com você Preste bem atenção que já vai começar Não tem muito segredo, é só você me acompanhar 180, 180, 360 É fácil de pegar, difícil de esquecer O campeão do arrocha quer te ensinar a fazer 180, 180, 180, 360 É fácil de pegar, difícil de esquecer Se liga na pegada, é o arrocha do poder Ela me falou que não sabe dançar Que ainda não tinha as manhãs de arrochar Falei, fica tranquila, que eu vou te ensinar É fácil toda a vida, não tem como não pegar Você vai ficar maluca e vai enlouquecer Se não souber me chama que eu arrocho com você Preste bem atenção que já vai começar Não tem muito segredo, é só você me acompanhar 180, 180, 360 É fácil de pegar, difícil de esquecer O cara da pegada, vai te ensinar a fazer 180, 180, 360 É fácil de pegar, difícil de esquecer Se liga na pegada, é o arrocha do poder 180, 180, 360 É fácil de pegar, difícil de esquecer O cara da pegada, vai te ensinar a fazer 180, 180, 360 É fácil de pegar, difícil de esquecer Se liga na pegada, é o arrocha do poder O cara da pegada, é o arrocha do poder Falei com você, que estava afim Você também se entregou, toda pra mim Foi amor demais, que não tinha fim De repente acabou, sobrou pra mim O que foi só brincadeira, era pra ser uma aventura Esse amor marcou demais, virou loucura Eu que não queria mais, me apaixonar de novo assim Esse amor agora está doendo em mim Eu caí naquele papo, eu estava sem bebo Você sabe quando a gente fica assim Faz loucura o coração, rato um povo sem pensar Entreguei completamente, fui te amar O que foi só brincadeira, era pra ser uma aventura Esse amor marcou demais, virou loucura Eu que não queria mais, me apaixonar de novo assim Esse amor agora está doendo em mim Eu caí naquele papo, eu estava sem bebo Você sabe quando a gente fica assim Faz loucura o coração, rato um povo sem pensar Me entreguei completamente, fui te amar 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 Eu, 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 eu... Eu, eu, eu... Eu, 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 eu... Eu amei, mas não vou procurar esse amor Chega de me entregar a mim Não merece nem mais o meu sorriso Eu amei, mas não tive o mesmo amor que eu te dei Vou sair por aí e andar, vou gritar que estou livre Que não sou mais de ninguém, não sou de ninguém Pois me libertei, coragem eu criei Não ligo mais para o amor Não sou de ninguém, vou ficar tão bem Pois compromisso eu não quero com nenhum outro amor É só beijar, sem me apegar a ninguém E possuiu o campeão da rocha Eu amei, mas não vou procurar esse amor Chega de me entregar a mim Não merece nem mais o meu sorriso Eu amei, mas não tive o mesmo amor que eu te dei Vou sair por aí e andar, vou gritar que estou livre E não sou mais de ninguém Não sou mais de ninguém Com nenhum outro amor É só beijar, sem me apegar a ninguém Não sou de ninguém Não sou de ninguém Pois me libertei Sem me apegar a ninguém Alô 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 Que gosto É só beijar Alô Ivan Júnior O campeão da roxa Me falou, foi bom demais Inesquecível, especial Liga-me e nem me atende mais Chama e sobra, caixa postal Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que não ligo mais Se disser que não penso em nós Alô, 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 fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Alô, 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 fala comigo Alô, 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 te esquecer não consigo Me falou, foi bom demais Inesquecível, especial Alô, 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 al Não é justo nunca mais, quero ouvir a sua voz Juro que não ligo mais, se disserem que não pensem mais Alô, alô, alô fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Alô, alô, alô fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Alô, alô Alô, alô Alô, alô Se manda de uma vez eu não te quero Você passou da conta agora chega Marcou bobeira dando mole por aí Mas o babaca se cansou agora sai Não vem com esse jeito de quem tá arrependida Conheço esse tipo, já tem cara de bandida Arruma tua mala, pega o beco, vai embora Não quero papo contigo, vai logo tanto embora Vai, vai Se manda, pega o beco, eu não te quero Vai, vai Se manda, pega o beco, eu não te quero mais Vai, vai Se manda, pega o beco, eu não te quero Vai, vai Se manda, pega o beco, eu não te quero mais Ibanxuio, o campeão do arrocha Se manda de uma vez eu não te quero Você passou da conta agora chega Marcou bobeira dando mole por aí Mas o babaca se cansou agora sai Não vem com esse jeito de quem tá arrependida Conheço esse tipo, já tem cara de bandida Arruma tua mala, pega o beco, vai embora Não quero papo contigo, vai logo tanto embora Vai, vai Se manda, pega o beco, eu não te quero Vai, vai Se manda, pega o beco, eu não te quero mais Vai, vai Se manda, pega o beco, eu não te quero Vai, vai Se manda, pega o beco, eu não te quero mais Se manda, pega o beco, eu não te quero mais Se manda, pega o beco, eu não te quero mais Você me disse que não dava mais Que só queria comigo apenas uma aventura Nada mais faça o tempo E eu de bobo me envolvi em seus encantos e sem perceber Fui me apaixonando as boas Me entregando O tempo passa e a saudade só aumenta Longe de você, eu não sou ninguém Queria que você estivesse aqui comigo Sem você, sei que vou sofrer Sem você, não dá mais pra viver O que vou fazer, se eu não tenho você ao meu lado Sem você, eu não me sinto Ninguém vou seguir Sem ter você, mesmo assim eu te amo Ivan Júnior, o campeão do arrocha Você me disse que não dava mais Eu só queria comigo apenas uma aventura Nada mais faça o tempo E eu de bobo me envolvi em seus encantos e sem perceber Fui me apaixonando aos poucos Me entregando O tempo passa e a saudade só aumenta Longe de você, eu não sou ninguém Queria que você estivesse aqui comigo Sem você, sei que vou sofrer Sem você, não dá mais pra viver O que vou fazer, se eu não tenho você ao meu lado Sem você, eu não tenho você ao meu lado Sem você, não dá mais pra viver O que vou fazer, se eu não tenho você ao meu lado Sem você, eu não tenho você ao meu lado Sem você, eu não me sinto Ninguém vou seguir Sem ter você, mesmo assim eu te amo Mesmo assim eu te amo Mesmo assim eu te amo Vixe, hoje eu nem quero ver Nessa história eu conheço Sem o que vai acontecer Uma, duas, todo mundo já tá bem E depois de três, ninguém é de ninguém Oh mãe, tô na balada Não se preocupe que eu tô sendo bem cuidado Pela mulherada Oh mãe, relaxa aí Se você soubesse na metade Na metade do que eu já vivi Ibanzinho, o campeão da rocha Vixe, hoje eu nem quero ver Essa história eu conheço Eu sei o que vai acontecer Uma, duas, todo mundo já tá bem E depois de três, ninguém é de ninguém Oh mãe, tô na balada Não se preocupe que eu tô sendo bem cuidado Pela mulherada Oh mãe, relaxa aí Se você soubesse na verdade Na metade do que eu já vivi Oh mãe, tô na balada Não se preocupe que eu tô sendo bem cuidado Pela mulherada Oh mãe, relaxa aí Se você soubesse na metade Na metade do que eu já vivi Oh mãe, tô na balada Não se preocupe que eu tô sendo bem cuidado Pela mulherada Oh mãe, relaxa aí Se você soubesse na metade Na metade do que eu já vivi Oh mãe, relaxa aí Oh mãe, relaxa aí Onde foi você flor Com seu perfume de amor O que eu fiz de ruim Eu não achei outra flor Com a beleza e a dor Que tem você pra mim Deus, fez a terra e o céu Fez você e o seu belo E me pensou pra te amar Eu sou o seu corribir Te esperando aqui E vou pra te beijar Meu coração é regador de porco Te regando amor Você vai me amar Meu coração é regador de amor Te regando amor Você vai me amar Flor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Flor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Flor Pra onde foi você flor Com seu perfume de amor O que eu fiz de ruim Eu não achei outra flor Com a beleza e a dor Que tem você pra mim Deus, fez a terra e o céu Fez você e o seu mel E me pensou pra te amar Eu sou o seu corribir Te esperando aqui E vou pra te beijar Meu coração é regador de porco Te regando amor Você vai me amar Você vai me amar Meu coração é regador de porco Te regando amor Você vai me amar Meu coração é regador de amor Te regando amor Você vai me amar Flor Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh Dá balão, namorado Desliga o celular Pode vir Bem festado Tá tudo programado No apê do Guarujá Pois não Vai prestar Hoje o churrascão Vai que começou A chamba não pode faltar Liga pra quatro ou cinco Amiga Faz o biquíni Que hoje O sol tá de rachar As mina Pira, pira Toma tequila Sobe na mesa Pula na piscina Pira, pira, pira Entra no clima Pra posso te pegar Pra cima Pira, pira Toma tequila Sobe na mesa Pula na piscina As mina Pira, pira Entra no clima Pra posso te pegar Pra cima E banchunho Com o campeão Arrocha Dá balão, namorado Desliga o celular Pode vir E vem testar Tá tudo programado No apê do Guarujá Hoje não Vai prestar Hoje o churrascão Vai que começou A chamba não pode faltar Liga pra quatro ou cinco Amiga Faz o biquíni E hoje O sol tá de rachar As mina Pira, pira Toma tequila Sobe na mesa Pula na piscina Pira, pira Entra no clima Pra posso te pegar Pra cima Pira, pira Toma tequila Sobe na mesa Pula na piscina Minas, pira, pira, entra no clima, não pode te pegar pra cima Pira, pira, entra no clima, não pode te pegar pra cima Pira, pira, toma tequila, sobe na mesa, pula na piscina Minas, pira, pira, entra no clima, não pode te pegar pra cima Ivan Júnior, o campeão da rocha O cara que pensa em você toda hora Que conta os segundos se você demora Que está todo o tempo querendo te ver Porque já não sabe ficar sem você E no meio da noite te chama Pra dizer que te ama Esse cara sou eu O cara que pega você pelo braço Esbarre quem for que interrompa seus passos Está do seu lado pro que der e vier O herói esperado Por toda mulher Por você encarar o perigo Seu melhor amigo Esse cara sou eu Esse cara sou eu O cara que ama você do seu jeito Que depois do amor Você se deita em seu peito Te acaricia os cabelos Te fala de amor Te fala outras coisas Te causa calor De manhã você acorda feliz De manhã você acorda feliz No sorriso que diz Esse cara sou eu Esse cara sou eu Eu sou o cara certo Eu sou o cara certo pra você Que te faz feliz e que te adora Que enxuga seu pranto quando você chora Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu O cara que sempre te espera sorrindo Que abre a porta do carro quando você vem vindo Te beija na boca, te abraça feliz Apaixonado, te olha e te diz Que sentiu sua falta e reclama Ele te ama Esse cara sou eu 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 Eu já fiz de tudo pra te convencer Mandei rosas vermelhas lindas pra você Falei de amor Fiz uma canção A lua se foi Nem vi o sol chegar Acreditei que o tempo não ia passar Foi ilusão Enquanto houver razões eu não vou desistir Se for pra eu chorar Se for pra eu chorar quero chorar poste Porque não te esqueço Por te esperar faço o tempo que for Deixe bem guardado esse nosso amor Sei que eu te mereço Eu vou deixar você voar Bater as suas asas pra longe de mim Mas só pra ver você voltar E toda arrependida me dizer Amor, te quero sim Eu vou deixar você voar Bater as suas asas pra longe de mim Mas só pra ver você voltar E toda arrependida me dizer Amor, te quero sim Ivan Júnior, o campeão do arroja Eu já fiz de tudo pra te convencer Mandei rosas vermelhas lindas pra você Falei de amor Fiz uma canção A lua se foi e nem vi o sol chegar Acreditei que o tempo não ia passar Foi ilusão Enquanto houver razões eu não vou desistir Se for pra eu chorar quero chorar poste Porque não te esqueço Vou te esperar faço o tempo que for Deixe bem guardado esse nosso amor Sei que eu te mereço Eu vou deixar você voar Bater as suas asas pra longe de mim Mas só pra ver você voltar E toda arrependida me dizer Amor, te quero sim Eu vou deixar você voar Bater as suas asas pra longe de mim Mas só pra ver você voltar E toda arrependida me dizer Amor, te quero sim Eu vou deixar você voar Bater as suas asas pra longe de mim Mas só pra ver você voltar E toda arrependida me dizer Amor, te quero sim Amor, te quero sim Não, não vou chorar, porque você não quer saber de mim Não, não vou chorar, não vou chorar Não, não vou chorar, porque você não quer saber de mim Não, não vou chorar, não vou chorar Vem que eu tentei me aproximar, mas seu coração já tinha outra pessoa em meu lugar Você não quis o meu amor, se tem que ser assim Não vou sofrer, não vou ficar chorando por aí Não, não vou chorar, porque você não quer saber de mim Não, não vou chorar, não vou chorar Não, não vou chorar, porque você não quer saber de mim Não, não vou chorar, não vou chorar Vem que eu tentei me aproximar, mas seu coração já tinha outra pessoa em meu lugar Eu tentei me aproximar, mas seu coração já tinha outra pessoa em meu lugar Você não quis o meu amor, se tem que ser assim Não vou sofrer, não vou ficar chorando por aí Não, não vou chorar, porque você não quer saber de mim Não, não vou chorar, não vou chorar Não, não vou chorar, porque você não quer saber de mim Não, não vou chorar, porque você não quer saber de mim Não, não vou chorar, não vou chorar Não, não vou chorar Porque você não quer saber de mim Não, não vou chorar, não vou chorar Se a saudade não doesse assim Nem tão grande fosse a solidão Se eu pudesse gostar só de mim Te expulsava do meu coração Se eu soubesse não ser como sou E aprendesse como te odiar Mas só sei sentir amor Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Todos meus sonhos são teus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar Te lembrar Ou se precise escolher E te amar ou poder te esquecer Sei que o meu coração preferia Duas vezes você Ivan Júnior Ivan Júnior, o campeão da rocha Se eu pudesse não ser como sou Se eu pudesse não ser como sou Mas só sei sentir amor Mas só sei sentir amor Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Mas não vou me entregar Todos meus sonhos são teus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar Te lembrar Se fosse precise escolher Se fosse precise escolher Quem te amar ou poder te esquecer Sei que o meu coração preferia Duas vezes você Todos meus sonhos são teus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar Te lembrar Se fosse precise escolher Quem te amar ou poder te esquecer Sei que o meu coração preferia Duas vezes você Duas vezes você Senão me juga Se fifteen por disciples Se unности Te exceedienced Volle Quase E Se vier Se casal Se qu Seja ad Se Se Tô precisando de carinho, tô precisando de amor Não quero ficar nessa casa, em que tudo isso acabou Você não me respeita mais, machuca só brinca comigo Eu sei que o nosso amor valeu, mas não quero mais morar contigo Eu tô caindo fora, eu tô dizendo adeus Não deu pra segurar, a barra tá pesada, tô dizendo adeus Eu já tô indo embora, não vem com choruru Quem ama de verdade não brinca desse jeito, sabe dar valor Tô precisando de carinho, tô precisando de amor Não quero ficar nessa casa, em que tudo isso acabou Você não me respeita mais, machuca só brinca comigo Eu sei que o nosso amor valeu, mas não quero mais morar contigo Eu tô caindo fora, eu tô dizendo adeus Não deu pra segurar, a barra tá pesada, tô dizendo adeus Eu já tô indo embora, eu já tô indo embora Eu já tô indo embora, não vem com choruru Não vem com choruru Quem ama de verdade não brinca desse jeito, sabe dar valor Eu tô caindo fora, eu tô dizendo adeus Não deu pra segurar, a barra tá pesada, tô dizendo adeus Eu já tô indo embora, não vem com choruru Quem ama de verdade não brinca desse jeito, sabe dar valor Eu já tô caindo fora, eu já tô dizendo adeus Não deu pra segurar, a barra tá pesada, tô dizendo adeus Sou um amor passageiro Que está passando por sua vida Sou uma saudade E nunca mais será esquecida Se você quiser me ame agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Vou vivendo assim Sofrendo assim Sem ter porquê Não Posso ficar Nem mais um minuto Junto a você Se você quiser me ame agora, só agora ou nunca mais Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais O que você quiser me ame agora, só agora ou nunca mais Vivendo assim O que você quiser me ame agora, só agora ou nunca mais Se você quiser me ame agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me ame agora, só agora ou nunca mais Se você quiser me ame agora ou nunca mais Se você quiser me ame agora, só agora ou nunca mais Se você quiser me beijar agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Quando você quiser me ame agora, só agora ou nunca mais Quando você quiser me ame agora, só agora ou nunca mais De quem não viu De quem não viu O meu pensamento é ser de você Merecer seus olhos lindos em mim Toda manhã Quero ser seu rei e não sou ninguém Sou o sentimento na contramão Eu sou seu fã Ivan Júnior, o campeão do arrocha Quando você me quiser Quando resolver me amar Será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Não sei Já lhe abri meu coração Você me deixou no chão Naquele olhar De quem não quer De quem não viu O meu pensamento é ser de você Merecer seus olhos lindos em mim Toda manhã Quero ser seu rei e não sou ninguém Sou o sentimento na contramão Eu sou seu fã Menina, eu sou seu fã Eu sou seu fã Menina, eu sou seu fã Eu sou seu fã Menina, eu sou seu fã Você partiu o coração de quem te quer Me abandonou, jogou no chão como um qualquer Eu sou louco de ainda te aceitar Deveria te esquecer de outro sonho procurar Mais perto de você, meu coração não quer saber de nada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o teu calor mais uma vez Não posso resistir a uma deusa dor em minha cama Como é perverso o destino de quem ama Quando se ama um alguém igual você Um manchunho, um campeão do arrocha Você partiu o coração de quem te quer Me abandonou, jogou no chão como um qualquer Eu sou louco de ainda te aceitar Deveria te esquecer de outro sonho procurar Mais perto de você, meu coração não quer saber de nada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o teu calor mais uma vez Não posso resistir a uma deusa dor em minha cama Como é perverso o destino de quem ama Quando se ama um alguém igual você Mas perto de você, meu coração não quer saber de nada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o teu calor mais uma vez Não posso resistir a uma deusa dor em minha cama Não posso resistir a uma deusa dor em minha cama Como é perverso o destino de quem ama Quando se ama um alguém igual você Mas perto de você, meu coração não quer saber de nada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o teu calor mais uma vez Não posso resistir a uma deusa dor em minha cama Não posso resistir a uma deusa dor em minha cama Como é perverso o destino de quem ama Quando se ama um alguém igual você O que é perverso o destino de quem ama O teu retrato na parede eu olhei E uma saudade tão danada me apertou Então confesso que chorei Onde ela está? E com quem anda tudo isso eu pensei E me olhando no espelho eu perguntei Aonde foi que eu errei? Lá fora o sol nascia E aqui dentro do meu quarto eu morria De tanta solidão, pois era mais um dia De sofrimento e de saudade Mas sei que ainda não morreu a esperança Quem sabe um dia essa porta vai se abrir Então verei ela voltando para mim Pra me fazer muito feliz E Banchinho, o campeão da rocha Mariazinha tomou uma decisão De voltar lá no sertão Não lhe volta pra comer Vem pra cidade, conheceu o namorado Cabrazinho irresponsável Só queria lhe comer Cabra nojento, mas o cabra era cheiroso Só andava assim vistoso Pra enganar qualquer mulher Mariazinha só comia macaxeira Pois o cabra nem na feira Ia comprar pra ela comer O tal bacana Cô de nome de Chiquinho Toda festa direitinha Ia marcar pontuação Aparelhagem já não tinha preferência Pois pra ele era doença Não pinta lá no salão E Banchinho, o campeão da rocha Alguém tentou avisar Mariazinha Da conselho ao pãozinha Viu a tal situação Mas o bacana Empurrava a macaxeira E toda aquela sorpreteira Esquecia do sertão E só depois, antes de alimentar Mariazinha foi parar É que a vizinha percebeu Coitada dela, não podia mais voltar O que seus pais iam pensar Que de acho foi que ela comeu Alguém tentou avisar Mariazinha Da conselho ao pãozinha Viu a tal situação Mas o bacana Empurrava a macaxeira E toda aquela sorpreteira Esquecia do sertão E só depois de tanto se alimentar Mariazinha foi parar É que a vizinha percebeu Coitada dela, não podia mais voltar O que seus pais iam pensar Que de acho foi que ela comeu Coitada dela, não podia mais voltar O que seus pais iam pensar Que de acho foi que ela comeu Coitada dela, não podia mais voltar O que seus pais iam pensar Que de acho foi que ela comeu Coitada dela, não podia mais voltar O que seus pais iam pensar Que de acho foi que ela comeu Coitada dela, não podia mais voltar O que seus pais iam pensar Que de acho foi que ela comeu Mais uma história de amor Um sonho lindo que se passou Uma noite linda, um luar E dois corações a sonhar Um fazia todos os planos Outro acreditava que sim Não existe nenhum engano A felicidade é assim Ela conta tudo a seus pais Que com ele vai se casar Que encontrou a sua metade Diz que nunca vai terminar Chora de tanta emoção A mãe se comove também Acredita assim como a filha Que tudo vai sair muito bem Jamais Ela veio assim tão feliz Meu bem a gente um filho vai ter Sentiu que a mesma felicidade Um outro ela não viu florescer Jamais Ela sofre tanto em silêncio Ele tenta tudo esconder Será que toda felicidade Se for não pode assim Não pode assim perceber No amor a Deus No amor a Deus Jamais O que ela sente é demais No amor a Deus No amor a Deus Jamais E aí 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 E aí